O objetivo da caravana participativa Juventude Negra Viva é reunir movimentos sociais e da juventude em um esforço conjunto para criar o Plano Juventude Negra Viva. Este plano tem como principal objetivo a redução da letalidade dos jovens negros em nosso país. O lançamento oficial do plano, finalizado, está marcado para o mês de novembro. O plano vai ser construído e o plano vai balizar as ações. E aí a gente está fazendo esse processo de escuta da nossa Juventude Negra para saber de fato o que está acontecendo com eles nas comunidades. E assim o Estado, o Governo do Estado, o Governo Federal poder trabalhar de forma mais assertiva nessas ações que eles vão propor. É um momento deles para dar voz, para dar vez à nossa Juventude Negra para eles dizerem de fato o que eles estão sentindo lá na comunidade e assim a gente levar os recursos, levar os projetos, os programas específicos para a nossa Juventude. A caravana participativa Juventude Negra Viva é uma ação conjunta do Ministério da Igualdade Racial, da Secretaria Nacional de Juventude e da Coordenadoria de Juventude do Piauí. É do nosso entendimento e do conhecimento de todos que infelizmente a juventude que mais morre no país de morte violenta, de morte acidental e de morte de outros meios cruéis é a nossa Juventude Negra. Existem diversas estatísticas, diversos dados em que informam que a nossa Juventude Negra é literalmente assassinada. Então a importância é a garantia da vida, a garantia do direito de viver. Então é extremamente importante a construção desse plano para que a gente consiga manter essa juventude viva. Mas a gente tem a noção de que com esse plano que tem acontecido em parceria da Secretaria Geral da Presidência da República através de nós da Secretaria Nacional de Juventude com o Ministério da Igualdade Racial, a gente pretenda construir e efetivar políticas públicas para reverter esse processo. Então nesse processo de escuta a gente tem ouvido bastante os movimentos sociais, os movimentos de juventude, os movimentos da juventude negra, mas também feito um processo constante de estudos e diálogos dentro do grupo de trabalho interministerial, onde reúne diversos ministérios para que a gente consiga efetivar e mudar esse quadro que tem no nosso país, mas também com muita força aqui no estado do Piauí. É importante destacar que, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, uma alarmante porcentagem de 77,6% das vítimas de homicídio doloso no Brasil são pessoas negras, um dado que não pode ser ignorado. Se nós temos hoje um índice real de que nós somos a população que está sendo exterminada, significa dizer que nós precisamos pensar ações para que nós permanecemos vivos. Então esse é o desafio que está colocado para nós, respondermos o que fazer para que nós possamos estar vivo amanhã. Esse plano pronto, nós temos um outro desafio, que é fazer com que todos os secretários da gestão do governo do estado possam assumir esse compromisso, porque do governador nós já temos. Então nós temos um governador jovem, nós temos um presidente que pautou isso conosco, então agora é a gente fazer o diálogo junto à nossa população e os secretários. E a ideia é que depois a gente possa estar junto com todos os secretários e secretárias, assumindo o compromisso de fazer ações que possam manter esse povo vivo, na perspectiva de juventude negra viva. Plano Juventude Negra Viva é uma iniciativa crucial para enfrentar a triste realidade da letalidade dos jovens negros em nosso país. A educação precisa ser um debate prioritário. E a lei 10.639 a 11.645 é exatamente essas leis que nós vamos estar buscando dialogar para que o estado possa efetivar. A gente tem abordado os eixos principais, que a gente chama de eixos prioritários, que são sobre o acesso dessa juventude negra à educação, à saúde, ao direito à terra, direito ao território, segurança pública. Então a gente tem abordado todos esses pontos. O que a gente acredita? Que a própria juventude pode dizer o que é melhor para ela. Então a gente tem abordado todos esses pontos.